Mais informação lá de Lucena, cadê Ju? Cadê Ju de Lucena? É contigo Ju! Oi Erli, olha, agora há pouco chegaram os representantes do Ministério da Saúde e também da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, aqui na cidade de Lucena. Eles estão lá dentro da Secretaria de Saúde aqui do município, em reunião com o secretário-executivo, Daniel Beltrame. Eles estão ficando a passo da situação aqui, conhecendo mais documentos, estão tendo aí acesso a documentos e também a todo o histórico de vacinação aqui no município de Lucena. Eles vão permanecer aqui na cidade, assim como o Ministério Público Federal e Estadual, durante todo o dia, porque outras unidades de saúde devem ser visitadas. E hoje à tarde, nós ainda não sabemos o horário, o secretário-executivo, Daniel Beltrame, deve ter uma reunião com o prefeito da cidade, Léo Bandeira, que não esteve presente em nenhum momento dessa visita. Então, hoje à tarde, se aguarda aí essa reunião entre Daniel Beltrame e o prefeito da cidade e as equipes devem continuar aqui em Lucena, averiguando todas as circunstâncias em que ocorreu aí essa vacinação. Essas são as últimas informações que a gente tem aqui da cidade de Lucena. De volta contigo aí, Erli. Obrigado, Juliana Teixeira. Ministério da Saúde dentro da prefeita, dentro da sede da Secretaria de Saúde lá de Lucena. O que me causa estranheza, sabe o que é que acontece que me causa estranheza? É que em nenhum momento o prefeito apareceu. Como é que você tem sua casa, que agora vai ser vasculhada agora, agora, menino, carimbo, tirinete de vacina, lote, vai ser agora tudo jogado pra cima agora. Como é que você tem sua casa vasculhada e você não aparece? Ei, a maior autoridade do município sou eu. Pera aí, eu vou prestar esclarecimento. Juliana Teixeira, segue lá, ó, hein. Eu não disse que o Angu vai vir uma pedra do tamanho da pedra desse Angu aí? Aguarde. Deixa eu chegar agora.